Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na nossa aula de número 5, Matemática B. Vamos lá, pessoal? A matéria de hoje é uma das matérias mais, assim, um dos assuntos mais importantes que a gente tem. E eu vou começar com vocês com um exemplo, que daí fica fácil de vocês perceberem e entenderem. Vamos lá? Vem comigo, então. Olha só, pessoal, o que eu tenho para falar é o seguinte, o princípio fundamental da contagem. Nós somamos escolhas quando utilizamos o princípio aditivo e multiplicamos escolha quando nós utilizamos o princípio multiplicativo. Então, os princípios aditivo e multiplicativo, eles compõem o que denominamos de princípio fundamental da contagem. Então, consiste em somar ou multiplicar escolhas. E esse princípio, gente, ele é fundamental para resolvermos problemas de análise combinatória. E dele vai derivar todas as fórmulas que iremos estudar posteriormente, certo? Que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Vamos ao nosso exemplo, então, para tentar entender o que vem a ser isso. Vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui que o Matheus, ele passou no vestibular e o padrinho dele, ele gostaria de presenteá-lo com uma viagem para Dubai. De quantas maneiras Matheus pode fazer esta viagem, podendo escolher entre três companhias aéreas ou duas companhias de navio? Bom, então, aqui eu ilustrei o seguinte, de Brasil para Dubai, ele tem três companhias aéreas ou duas companhias marítimas. A boa notícia é que, leve mais tempo ou menos tempo, você consegue resolver até mesmo contando no dedo, tá? Você sempre consegue contar todos os casos um por um. Então, vamos lá, vamos ver o seguinte, a pergunta é, se eu tenho três companhias aéreas e duas companhias náuticas, para chegarmos, nós temos aqui, basta o quê? Quantas possibilidades eu tenho para sair de, do Brasil até Dubai? Basta somar, eu tenho cinco possibilidades. Eu posso ir com as três companhias, uma das três companhias aéreas, ou eu posso ir com uma das duas companhias de navio, certo? Então, aqui eu tenho cinco possibilidades. Vocês viram que eu falei ou? Então, o ou é o princípio multiplicativo. Eu tenho três companhias aéreas ou duas companhias marítimas, certo? Então, na sua prova de vestibular, quando você vai somar opções, quando você vai somar possibilidades, então, de uma maneira muito direta, aqui no caso, você, para ir do Brasil para Dubai, ou você vai de avião, ou você vai de navio, tá? Toda vez que aparecer o ou, você soma, certo? Então, o princípio aditivo é o ou, e a gente tem que somar, beleza? Agora, presta atenção no segundo exemplo que a gente tem aqui. O Thales também passou no vestibular, e devido ao auto-score, ele foi contemplado também com uma viagem. Ele passará cinco dias em Orlando, e seguirá para Dubai, onde ficará sete dias. De quantas maneiras Thales pode fazer esta viagem, sabendo que do Brasil para os Estados Unidos, ele tem três opções de companhia aérea, e dos Estados Unidos para Dubai, ele tem duas companhias marítimas? Então, veja, a situação é essa, do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Dubai. Então, do Brasil para os Estados Unidos, ele tem três companhias aéreas, América, Latam e Delta. E dos Estados Unidos para Dubai, ele tem duas companhias marítimas, a Norwegian e a Royal. Então, vejam, ele tem que ir do Brasil para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para Dubai. Então, de repente, ele poderia pegar América e pegar Norwegian, América e pegar Royal. Poderia pegar Latam e Norwegian, Latam e Royal. Ou ainda, Delta e Norwegian, e Delta e Royal. Então, aqui, contando no dedo, deu para perceber que nós temos seis possibilidades dele sair do Brasil e chegar lá em Dubai. Certo? Então, aqui, o total de maneiras é igual a seis. O que nós estamos fazendo? Nós estamos multiplicando essas formas, porque nós saímos do Brasil para os Estados Unidos, e do Brasil e dos Estados Unidos para Dubai. Certo? Então, nós estamos multiplicando. Então, o princípio multiplicativo, a gente usa o conectivo E, certo? E nós multiplicamos as possibilidades. Beleza? Esta é a teoria da aula de hoje. Vamos aos exercícios? Vamos praticar, então. Vamos lá. Ah, mas antes, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Importante. Se uma das decisões a serem tomadas for mais específica, tiver mais restrição do que uma outra, essa daí vai ter que ser considerada, tomada em primeiro lugar. Então, vocês têm que considerar a restrição em primeiro lugar. Resolve a restrição e depois resolve o resto. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, não. Vamos antes falar de fatorial, né? Olha só. Fatorial. O fatorial de um número N natural tem que ser um número natural. Ele é representado por N com um sinal de exclamação. Ele é o produto de todos os inteiros positivos que o antecedem até o número 1. Por exemplo, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, de uma forma genérica, N fatorial, sempre vocês vão tirando um elemento de cada número natural até chegar no 1. Então, fatorial de N é N, tira um elemento, vezes N menos 1, tira mais um elemento, vezes N menos 2, tira mais um, vezes N menos 3. E assim vocês vão indo até chegar no 1, certo? Então, outro detalhe que vocês têm que saber é que fatorial de 1 é 1 e fatorial de 0 é 1. Beleza? Fatorial de 1 é 1 e fatorial de 0 é 1. Isso vocês têm que guardar, como diria um professor, no coração de vocês. Tá bom? Exemplos. Fatorial de 4 é 4 fatorial, né? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observem o seguinte. Vocês podem escrever o fatorial em função de um outro fatorial menor. Por exemplo, se vocês quisessem escrever, por exemplo, aqui o 6 fatorial, certo? Observem que o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, de repente, eu poderia escrever o 6 fatorial em função do 4 fatorial. Então, ficaria 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tá aí, para ali no fatorial do 4, certo? Então, vocês escrevem um fatorial em função de um outro fatorial menor. Algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado, tá? E que, às vezes, é pegadinha. Olha só. Sabendo que o m e o n são números naturais. Veja, m mais n fatorial é diferente de m fatorial mais n fatorial. Na dúvida, gente, coloca um número qualquer ali no meio e veja se vai dar o mesmo resultado, tá? Vocês vão ver que vai dar diferente. Da mesma forma que m menos n fatorial é diferente de m fatorial menos n fatorial. m vezes n fatorial é diferente de m fatorial vezes n fatorial. Então, tomem cuidado com isso, tá? Isso é muito importante. Olha só. Como existem somente fatorial de números naturais, certo? Só existe fatorial de número natural, vocês nunca vão encontrar fatorial de número negativo, nem de número racional e nem de número irracional, certo? Cuidado com isso. Vamos aos exercícios. Vamos lá. Dispondo-se de algarismo, dos algarismos 0, 1, 2, 3, 5 e 7, quantos números ímpares compostos por quatro algarismos, todos distintos, podem ser formados? Olha aí. Nós temos uma restrição. Qual é a restrição? É que os números sejam ímpares. Então, organizando os nossos dados, eu estou repetindo aqui os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Vou organizar que eu preciso fazer um número que seja composto por quatro algarismos. Para ser ímpar, ele tem que terminar ou com 1, ou com 3, ou com 5, ou com 7. Então, ele tem que ser ímpar ali, certo? Quantos algarismos que eu tenho naquela listinha ali do lado, quantos algarismos ímpares eu tenho para compor a última posição do meu número? Eu tenho o 1, o 3, o 5 e o 7. Eu tenho quatro possibilidades para colocar um número ali na última posição, certo? Vamos imaginar que tenha caído ali o 5, certo? Então, agora, como os algarismos, todos eles devem ser distintos, diferentes, eu vou tirar o 5 ali na minha listagem, certo? Vou lá para o começo. Pergunto para vocês, eu posso começar um número com 0? Por exemplo, se eu tiver que formar um número de quatro algarismos, vamos imaginar, vocês já viram o número 0, 341? Não, a gente fala 341, que é um número composto por três algarismos, e não 0, 341, certo? Então, eu não posso começar esse meu número com o 0. Então, esconde o 0, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou esconder, vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vamos esconder o 0, tá? Estou escondendo o 0 ali. Quantos números me sobraram para preencher a primeira posição? A primeira posição, o 0 não conta. Eu posso ter ou o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 7. Eu tenho cinco números que eu posso ocupar a primeira posição. Certo? Beleza. Vamos imaginar aqui, ó, tá? Que eu escolhi o número 1, certo? Então, o 1 ali sai da posição. Agora, gente, para a segunda e para a terceira posição, o 0 pode entrar. Então, o 0 agora, ele faz parte do nosso rol de escolha. Então, eu tenho quantas possibilidades para escolher o segundo algarismo? Eu posso ter o 0, o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu tenho cinco possibilidades, tá? Vamos imaginar que veio o número 2, sai o 2. Daí, ficaram quantos algarismos que eu posso escolher? 4. Então, o número total de possibilidades para formar um número de 4 algarismos, em que esse algarismo seja ímpar, é igual a 400. A alternativa para o teste é a alternativa E. Ficou claro, gente? Beleza? Vamos para o próximo. Olha só, aqui, nesse exercício, ele está pedindo para resolver a equação. Eu tenho uma equação, eu tenho uma igualdade. Bom, eu tenho que fazer sumir aqueles fatoriais, tá? Quando ele pede para resolver a equação, ele está querendo saber o valor de N. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver aqueles fatoriais da seguinte forma. A gente tem que eliminar os fatoriais. Então, para eliminar, eu preciso simplificar. Então, como é que a gente faz para simplificar? Desenvolve o maior até chegar no menor. Por exemplo, na primeira fração, quem que é maior? É o N fatorial ou é o N menos 2? É o N fatorial. Então, eu vou desenvolver o N fatorial até chegar no N menos 2. Da mesma forma, da segunda fração, N mais 1 fatorial é maior do que N menos 1. Então, eu vou desenvolver o N mais 1 até chegar no N menos 1. Veja lá como é que fica. Na primeira fração, N fatorial é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Parei ali no 2 fatorial, deixa o sinal indicativo de fatorial. Você só tira o sinal de fatorial quando chegar até o 1, certo? Ou quando for para simplificar. Na segunda fração, vai ficar N mais 1 vezes N vezes N menos 1. Agora, veja que eu tenho uma multiplicação. Eu tenho a primeira fração e eu tenho multiplicação. Então, eu posso simplificar o N menos 2 fatorial. Na segunda fração, eu posso simplificar o N menos 1 fatorial. Fazendo a distributiva agora, olha lá. N que multiplica N menos 1, mais N mais 1 que multiplica N. Fazendo a distributiva, nós vamos cair numa equação do segundo grau. E aqui, diante dessa igualdade, nós podemos simplificar a equação inteira por 2. Então, eu vou dividir por 2. Então, eu fico com N ao quadrado menos 3N mais 2 igual a zero. Bom, vocês podem resolver ou por soma e produto ou por báscara, tá? Resolvendo por soma e produto ou por báscara, vocês vão achar essas duas raízes. N1, N' que é igual a 2 e N' que é igual a 1. As duas são soluções? Não, gente, não são soluções. Por quê? Se eu substituir aquele N igual a 1 lá na minha equação, vejam aqui, ó. Vejam aqui, N menos 2 fatorial. Se eu substituir o 1, vai ficar N, que é 1. Então, vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 vai dar menos 1 fatorial. Menos 1 fatorial existe? Não existe fatorial de número negativo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão eliminar aquela solução igual a 1 e vão ficar apenas com a solução igual a 2. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, então. Veja aqui, gente. Olha só. Nesse exercício número 3, fala o seguinte. Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta por 5 algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com 6 algarismos. Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, enquanto aumentou o percentual de segurança na utilização dos cartões. Então, veja só. Antes, as senhas eram compostas por 5 algarismos, certo? Ele não fala em nenhum momento que esses algarismos precisam ser distintos. Então, eu posso repetir algarismos. Eu posso repetir o dígito. E depois, elas ficaram com 6 algarismos. Então, veja. Os algarismos que a gente pode compor uma senha é do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qualquer um desses daí pode constar na senha. Então, veja. Antes, eu tinha 10 possibilidades para preencher o primeiro espaço. 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto e 10 no quinto. Então, antes eu tinha 10 à quinta possibilidades de fazer uma senha. Depois, aumentou um dígito, mas ele não falou que tem que ser distinto. Então, eu posso ter ali, ó, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, eu tenho 10 à sexta dígitos, certo? Bom, então agora o seguinte. E aí, outra coisa também. Aqui, no caso, não tem restrição. Eu posso começar uma senha com 0, tá? Eu posso começar uma senha com 0. Então, antes era o meu 100%. Então, 10 à quinta era o meu 100%. 10 à sexta passou a ser quanto por cento? Fazendo esse cálculo, nós chegamos que o X é igual a 1.000%. Então, gente, de quanto que aumentou percentualmente a segurança na utilização dos cartões? Aumentou 900%. A alternativa para o teste é a alternativa D. Vamos ao próximo. Vamos lá. Com os algarismos 1, 3, 5, 7, 9, quantos números de três algarismos podem ser formados de modo que haja pelo menos dois algarismos iguais? Grifem aí. Pelo menos. Pelo menos dois algarismos iguais. Então, veja, eu posso ter dois algarismos iguais ou eu posso ter três algarismos iguais, certo? Só que como aqui a gente está diante de algarismos, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de resolver. esquece essa, tá? Esquece essa. Veja só o que eu poderia fazer. Eu poderia fazer o total de algarismos, certo? Menos o que eu não quero. O que eu não quero? Que os algarismos sejam diferentes. Então, veja, o total eu tenho ali cinco possibilidades para o primeiro, cinco possibilidades para o segundo e cinco possibilidades para o terceiro. Menos, quando a gente tiver só algarismos diferentes, cinco possibilidades para o primeiro, quatro, porque depois só vão me restar quatro números para serem escolhidos, e depois três. Fazendo essa conta, cinco vezes cinco vezes cinco menos cinco vezes quatro vezes três. Vai ser igual a 125 menos 60, que é igual a 65 possibilidades aí. Beleza? Gente, procure fazer maior quantidade de testes, certo? E qualquer coisa, eu me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas, beleza? Até a próxima semana. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau!